Seguinte, o BB23 chegando ao fim, e tem um grande desafio para a edição 2024, o BB24 já foi anunciado, mesmo com todos os perrengues, todas as frustrações, toda a baixa de pessoas acompanhando, já anunciaram o BB24, mas eles tem que inovar muito. E assim, gente, falta de premiação não foi, por mais que hoje a gente perceba que menos pessoas estão se engajando, se inteirando, menos pessoas estão acompanhando, basta ver as votações muito baixas, o número de votação, as enquetes, então as pessoas estão perdendo um pouquinho de interesse, mas está dentro, gente, não pode reclamar não, os participantes não podem reclamar, porque, olha só, o prêmio hoje está lá dentro acumulado em 2 milhões e 820 mil, se não me engano, ou seja, muito próximo de 3 milhões de premiações já, tá? E como se não bastasse, por exemplo, a Amanda, que é finalista, ainda falta ainda um paredão, ainda falta a votação da grande final ainda, enfim, a Amanda já ganhou mais de meio milhão de premiação e ela não foi ganhadora ainda, né, pode ser que de repente ela nem, de repente, tudo é possível, né, mas mesmo que ela não ganhe, ela vai sair com quase um milhão lá dentro, porque só por ela estar entre os três tem outra premiação, então é muita coisa, é muita premiação, e o vencedor, eu creio que vai chegar aí muito próximo aí dos 3 milhões de premiação, mas me deixa aqui, o que você achou do B23, você acompanhou, para quem você está torcendo, tá? Se possível, deixa o joinha, se possível, deixa o teu comentário, tá? E se possível, deixa aí a inscrição, forte abraço, domingo, bom domingo, até mais!